a sabedoria diária tradução do texto de tom laurice freeman e o tipo de experiência temporária de iluminação me fez querer mais e já e não quero mais passar por esse ciclo e o que era maravilhoso sobre ele o de homem como professor era que ele não dizia não seja idiota ele era muito compreensível e tolerante e podia ver suponho que por trás disso havia um desejo profundo de fazer a viagem mas eu ainda pensava que a viagem tinha um destino final uma conquista concreta mas ele me ajudou a ver ao me envolver com o que eu estava compartilhando com ele que a velocidade da jornada varia de pessoa para pessoa e depende acima de tudo de nosso compromisso com a prática a comunidade mundial para a meditação cristã ou não a